MÚSICA MÚSICA Porque tem gente procurando algo no Mar Grazi Guimarães para ficar rico e parece que encontraram inclusive aqui na nossa região. Então, ndmais.com.br, sempre trazendo boas informações para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Caleb. Boa tarde a todos que acompanham o BG. Olha, mais um candidato a milionário aqui no litoral norte de Santa Catarina, depois de encontrar, de achar, encontrou uma pedra preciosa, que é o ambar cinza, conhecido também como vômito de baleia. Essa substância é valiosa porque vem da baleia cachalote e é usada em algumas perfumarias finas em alguns países do mundo. Um instrutor de boxe em Penha pode ter achado essa pedra valiosa ali na cidade. Ele acompanhou algumas reportagens do ndmais que fala sobre o valor do ambar cinza, que já deixou algumas pessoas milionárias na Tailândia e agora encaminhou a pedra para o Museu Oceanográfico da Univale para saber se ele vai ficar milionário ou não. No nosso portal, ndmais.com.br, tem os detalhes dessa nova descoberta e também a cobertura completa do que fazer se você achou que encontrou o ambar cinza. Acesse pelo QR Code que aparece aí na tela. Vou dar uma faceada na praia para ver se eu encontro. Caleb, volto contigo no estúdio. É, e eu também, até porque sábado eu trabalho aqui na NDTV, tenho que fazer reportagem, eu e o Matheus Nunes. E aí, sabe o que você faz? Me ajuda, Grazi. Pede para a produção marcar justamente numa praia. E daí nós vamos dar já uma bisolhada, vamos dar uma olhadinha para ver se a gente vai, que a gente encontra, Grazi, hein? O que você acha? Tá bom, eu topo, apoio. Tá? O ND+, vai aí ajudar na cobertura. Então, fechou. Bom trabalho, daqui a pouco a Grazi Guimarães está de volta, ndmais.com.br.